Agora a gente fala do corpo da cantora Paulinha Abelha, que vai ser velado a partir das 7 da manhã no ginásio Constância Vieira, em Aracaju. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos, e a repórter Selma Souza tem os detalhes pra gente. Selma, boa noite. Boa noite, Salsi. A cantora estava em coma na UTI e o quadro de saúde se agravou nas últimas 24 horas devido a lesões neurológicas, segundo a assessoria do hospital. Isso levou a um comprometimento irreversível em diversos sistemas do corpo. Paulinha Abelha foi internada no dia 11 de fevereiro. Ela passou mal durante uma turnê em São Paulo e foi diagnosticada com problemas rinais. Como ela não tinha nenhuma lesão prévia nos rins, não está descartado que alguma substância tóxica possa ter sido a causa do problema de saúde. Paulinha Abelha era uma das maiores cantoras de forró do país e começou a cantar com 12 anos de idade. Salsi? Obrigada, Selma, pelas informações.